Olá, estarei dando continuidade à microaula produzida pelos alunos Anete Jani, Cláudia Silva, Elisabeth Kessler, Luiz Vitor Quiluz Fala e Milena Gomes. O tema da microaula se baseia nas variações linguísticas. E essas variações linguísticas, o que são elas? Como se a gente fizer uma dedução por parte, variações quer dizer mudança ou alteração. E linguística quer dizer escrita, fala e todo o processo comunicativo, se a gente pensar bem. Assim, o processo de variação linguística se aplica em cinco fatores, que eu vou discorrer ao longo desta microaula. Mas já deixo claro que, pelo momento que estamos enfrentando e pela maneira que está sendo gravada esta microaula, já é um ponto em que podemos aplicar essa variação linguística, já que eu tenho que, nesse momento, passar uma aula, você que está do outro lado, um professor que vai me avaliar, por exemplo, eu tenho que manter, por exemplo, a comunicação e o nível da comunicação exigido pelo curso de letras. Isso é também uma variação linguística. Bom, para ficar mais visível essa questão da variação linguística, é bom a gente dividir em cinco esses fatores e identificando cada um deles, caracterizando. O primeiro é o geográfico, de acordo com o nosso plano de aula, que é o que vai nortear essa microaula. Ele está seguido do geográfico, que também pode ter uma nomenclatura espacial também, chamado, e topográfico. E pelos nomes é bem fácil entender o que vai ser essa variação linguística, que tem a ver com lugares, regiões, algo literalmente espacial ou físico, um deslocamento, por exemplo. É fácil observar também que um exemplo sobre cada um deles é bem prático, porque se você pegar um indivíduo que tem, por exemplo, daqui da região de São Paulo, e você pegar um indivíduo português lá da cidade de Portugal, ambos têm um português diferente. Então, é uma variação linguística em relação à região, ao espaço topográfico. E o mesmo se aplica também ao território. Se você pegar uma pessoa ou um indivíduo de uma cidade de São Paulo e comparar o processo comunicativo dele com uma pessoa de Minas Gerais, você vai ver essa diferença e observar outras variações também que se aplicam. Temos o segundo, que é o histórico, que também é conhecido como temporal, que é onde a gente vai perceber também pela nomenclatura que a língua se modifica com o tempo. Por exemplo, as pessoas de uma época bem mais distante se comunicavam de uma maneira bem mais diferente que atualmente. Se a gente for pegar alguns pronomes demonstrativos que as pessoas usavam muito ali na época do Brasil colonial, por exemplo, que hoje não é mais utilizado, a gente tem essa variação espaço-temporal, né? E aí a gente vem para o terceiro também, que é o contextual e situacional. E até dei um exemplo do situacional que é também esse momento de eu estar passando essa aula a você devido à situação da pandemia onde o professor vai analisar toda a minha didática, a minha metodologia através desse vídeo e onde eu tenho que manter o padrão de uma aula passado para uma turma ou que seja de um método didático para qualquer outro indivíduo, tá? E esse contextual, esse contextual e situacional também se aplica, por exemplo, a, por exemplo, um indivíduo que está fazendo uma, realizando uma palestra, uma palestra de português, obviamente, e ele vai, esse mesmo indivíduo, ele vai, terminou essa palestra, ele vai conversar com os amigos. Claro que aquele nível comunicativo da palestra, para esse nível comunicativo dos amigos, ele vai ter uma mudança e essa mudança justamente é a mudança contextual, porque mudou o contexto, mudou a situação. E aí a gente tem o quarto, o cultural. Esse cultural, ele vem agregar aquela questão de valores, princípios que estão norteados ali na família, nos costumes de um povo, tá? E pode ser também observado, por exemplo, se eu pegar uma pessoa que é oriental, você vai ver que uma pessoa oriental, ela é mais tímida que uma pessoa brasileira, que é totalmente aversa àquilo que é lá no Japão, por exemplo. Então fica bem mais explícito essa questão. E aí a gente tem o social, que é o último desses fatores. O social é aquele que está atrelado à classe social, por exemplo. Uma pessoa de uma classe social bem mais elevada, ela tem uma educação bem mais elevada que aquela que, por motivos sociais, claramente, tem essa classe social diferente, inferior, por exemplo. Ainda assim, há essa questão social entre esses fatores. E seguindo a risca da nossa microaula, A gente pôde observar que, através dessa didática que foi aplicada aqui, a gente consegue entender esses cinco fatores simples, fatores simples de comunicação, que são essas variações linguísticas, alterações na fala e no processo comunicativo. E aqui, agradeço e espero que tenham tido um bom proveito desta microaula. Um abraço, tchau.